O que é a hashtag? Eu ou você? Não entendi. Acho que algumas, a dos fortes, etc, já chegam na Alexstrasza. Ah, você tava hashtag chateado? Quem disse que eu não fico? Vocês não pensam, né? Só porque eu não tava fazendo um negócio de hot, spa, não posso nem jogar outra coisa. Entendi, entendi, entendi. Tá certo, tá certo. Tá certo, tá certo, tá certo. Tá certo, tá certo, tá certo. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Não tem problema não. Não tem problema não. Hum, hum. Hum, sei. Sei. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tô de bota. Nice lane. Calma, tá voltando, tá voltando, tá voltando, tá voltando, tá voltando, tá voltando, tá voltando. Calma, 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 calma. Deixa os negros se situar aí na sua casa. Vai, 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 cachorro, vai, cachorro. Uh. Foi quase, foi quase. Me abandonou no World, no Over... Romano. Menos, vai. Não abandonei nada. Sei que tava muito... Não tem nada de abandonar. Nunca tratei ninguém diferente, mas tem outras pessoas também. Não adianta ficar chateado. Vocês acham que eu não tenho nada pra fazer, né? Uh, Joe! Vocês tão... Vocês tão... Ai, ai. Difícil ver. Vocês acham que é fácil? É streamer? Não é. Não, 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 não. Tá, eu tô aqui. Eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo. Vai, 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 vai. Boa, tio. Nossa, esses negros tão... Eles já tão muito treta. Eles já tão muito treta. Muito treta. E a Zagara tá empurrando o bote, tipo... Nossa, tá muito treta já. Ai, ai, ai. Não, não, sai da minha nova, sai. Não caos. Não caos, não caos, não caos. Dá pra ir pro top. Mas eu preciso de mana. Pera, pera, pera. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Vai, 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 tô aqui, tô aqui, tô aqui. Vai, 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 vai. Eu prefiro pegar o Arthur, se quiser. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Nossa, mandou bem, mandou... Nossa, o Gremet tá mandando pinzaço. Ele tá esperando o Parry. Mandou bem. Nossa, o Gremet tá... Cara, eu juro que eu... Fica perto, só fica... Não, 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 fica perto, fica perto, fica perto, fica perto. Não posso ir, não posso ir. Aí deu uma passada. Aí deu uma passadinha. Deu uma passadinha, agora deu uma passadinha. Deu uma passadinha, agora deu uma passadinha. Calma. Ah, eu tenho Z, eu tenho Z. Cuidado aí, tia. Fica, fica tranquilo. Falou. Mano, eu tenho Z. Vai. Tudo bem, passa já. Ai. Ai, 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 ai. É o counter Hoots, né? Agora que eu vi. O cara... O Stitches, Ruka e o Malfurion do outro time da Hoots. Tipo isso. Tipo... Counter Hoots. Vai, 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 vai. Nossa. Uh, meio torto ali. Meio torto. Meio torto. Meio torto. Meio torto. Z. Não sei. Ah, Z. 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 Sim, evidem suas pensões de mim. Os inimigos. Sim. Escolha um ator. Escolha um ator. Escolha um ator. Tá, pique. É, então, por isso que eu perguntei. Por isso que eu perguntei. Exatamente. Exatamente esse motivo. Perfeito, perfeito. Ela vai pro top, ela vai pro top. Uh! Não usou a esquina, não usou a esquina, não usou a esquina. Tem que usar a esquina, tem que usar a esquina. E ela vai, e ela vai, e ela vai. Aqui, 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 aqui. Bot, 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 bot. Pega o bot, pega o bot, pega o bot. Não, 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 aqui o bot. Nossa, um teco dela? Ah! Ah! Eu vou ter soltado o que antes. Vamos lá. Sai. Não, não, só passou, passou, passou. Passou demais. Got you, baby. Se for, eu vou. Você sabe, né? Tem que falar. É o se você for, eu vou. Mano do céu, quanto que tá esse jogo? O jogo 3 já é 1? Quem foi? 1? Peraí, o Mane morreu? Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho. Eu ainda não tenho. Eu tô quase, mas não tenho. Se você ficar assim... Não tenho o Z ainda, não tenho o Z. Jesus amado. Não, eu quero... Nossa, eu vou colocar o Speed, velho. Nossa, a nova vai tipo... Nossa, tá muito louco isso aqui. Dá pra pegar isso aí. Tipo, tá todo mundo aí, mas dá pra pegar, eu acho. Vai, vai. Calma, calma, calma. Quero mais, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. Agora fodeu. Fodeu. Demorei, demorei, demorei. Esqueci que ele tava... Na hora que ele soltou, eu falei... Ah, é verdade, ele tá de... Não, 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 não. Eu que errei pra caceta. Ah, não! Meu, eu salvei ele. Super, my bad, Z. Sorry, sorry. Nossa, ele tá só na cara, velho. Então, ele tá... Nossa, é... Eu demorei meio segundo, eu falei... Eu achei que ele não ia ter range. Na verdade, eu achei que o Stitch, o Poison do Stitch ia tirar ele da montaria, não tirou. Porque ele não atacou ele. Hum... Hum... Malfurro no Topping. Top nova, top nova. Aí, quem me dou. Aqui, ó. Ah, tá, ela vai pegar o negócio. Ok. Mano, calma. Vixe, que nego bravo, velho. Olha lá, agora que eu te dou o movimento speed, você não agradece, né? Olha lá, e aí? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai que eu não vou. Vai que eu não vou. Acho que eu vou pegar esse aqui agora. Ela pegou o de mais dano? Peraí. Não, não pegou, então eu pego esse aqui. Vai, Joe. Movimento speed, vai, 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 vai. Nossa, ele apanhou demais, cara. Corre, nova, corre, 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 corre. Linda. Nossa, linda, linda. Aqui, vai, deixa eu ver. Regaça esse cara, regaça. Vai, cachorro. De mais, de mais, de mais, de mais, de mais. Você foi, eu vou, nova. Você foi, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Vai, vai. Não tem problema. Até aí, até aí pode ser. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Uh, tinha uma parede ali. Paredinha, 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 paredinha. A Zagara tá no top. De buenas. De buenas. Tô vendo, Joe, tô vendo. Tô de olho, tô de olho, tô de olho. Vai, 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 vai. Ele não tem ultimate, ele não tem ultimate, vai. Se quiser tretar, a gente treta. Se quiser tretar, a gente treta. A gente treta. Não tem problema, tá de boa. Tá suave, tá suave, tá suave, tá suave. Tô, shh, 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 de olho aqui, cara. Fica tranquilo. Eu vou te curar, porque eu realmente preciso ir lá pro bot. Nossa, que jogo é esse, mano? Tenso. Da nova cor do seu nome. Bem arrojada. De que cor, de que nome? Do Murilo? Porque é igual a sua? É, ela tá meio bravinha, né? Para de reclamar, a gente tá, tipo, ganhandíssimo. Que que vocês tão reclamando, velho? Olha isso. Nova com 25% de dano a mais, velho. Nice. Jesus, mano. No bot, varian, varian, varian. Aí, cara, fica tranquilo, fica tranquilo. Olha lá, eu tô de olho em vocês. É tipo o olho que tudo vê. Não, eu quero, não, destrói os Kip. Eu quero destruir os Kip. Eu quero, por favor. Eu quero matar Kip. Mata o Kip. Eu fico mal se não mato o Kip. Obrigado. Kip. 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 Roxo demais pro meu gosto. Que isso. Caraca, que jogo treta. Obrigado.